Oi amores, tudo bem? E vocês? Meninas e meninos, hoje eu vim trazer um livro para vocês que ele é simplesmente maravilhoso. Sabe aquele livro que merece um Oscar, Matheus? Sim. Esse livro merece. Por quê? Porque o tema abordado aqui nesse livro é um tema peculiar, é um tema que as pessoas não estão acostumadas. Eu particularmente nunca li um livro com esse tema. A autora foi extremamente sensível a escrever esse livro. Assim, fez a gente ver esse outro lado, o outro lado, quem tem esse problema de uma maneira terna, carinhosa, me fez entender esse outro lado. Gente, aliás, eu nem sabia que tinha esse problema, que tinha gente que tinha esse problema. É, o pessoal geralmente não queria. Sabe, a visão que eu tinha de uma pessoa que tinha um problema assim era uma visão totalmente distorcida, né Matheus? É. Eu creio que é o caso de muitos. Quando vocês lerem esse livro, vocês vão ver, gente, que quem tem esse problema aqui é uma pessoa normal, uma pessoa comum. Só enxergam o mundo de outra maneira, Matheus. De uma maneira mais bonita, gente, pra ser sincero pra vocês. Por quê? Porque eles enxergam o mundo de uma maneira real. Sabe, Matheus? Não tem aquela falsidade, não. A coisa é real. Eles veem a coisa no sentido literal, real. Se você falar aqui, por exemplo, aquela mulher é uma gata, eu não vou entender. A pessoa que tem essa síndrome, ela não vai entender. Por quê? Porque gata é gata. Gato é gato. Entendeu, Matheus? Entendi. Então, gente, esse livro é magnífico. Gente, eu vou ler a sinopse pra vocês. Olha, o pessoal sempre pergunta, Mari, dá o nome do livro. Gente, o nome do livro eu falo toda vez. Tá aqui na descrição, tá? Olha só. Briseida nasceu para ter um destino extraordinário. A mãe dela falava pra ela que ela nasceu pra ser uma vencedora, pra ser uma pessoa extraordinária. Pelo menos foi o que ela ouviu ao longo da vida. Só esqueceram de contar esse detalhe para o tal destino. Esse vilão que insiste em puxar seu tapete cada vez que está prestes a encontrar a felicidade. Aos 22 anos de idade e formada em relações internacionais, a moça, cujo sonho de vida é ser diplomata, se vê obrigada a trabalhar como faixineira diarista na casa de um excêntrico morador. Aquiles é um talentoso arquiteto de 30 e poucos anos que se esconde do mundo no qual ninguém o compreende. Diagnosticado com síndrome de Asperger, ele cansou de ser taxado de estranho e prefere a solidão e o anonimato, morando sozinho e trabalhando à sombra de seu sócio na Factral, famosa empresa de arquitetura em Goiânia. Duas pessoas completamente distintas e que estranhamente têm seus destinos entrelaçados pela coincidência ou não dos nomes idênticos aos personagens da famosa obra Ilíada de Homero, escrita há milhares de anos. Eles protagonizam um romance improvável, intenso e divertido, que nos mostra o quanto o amor é capaz de transcender nossa limitada compreensão e passando por cima de preconceito. Uma pausa aqui, meninas e meninos. Meninas e meninos, esse livro é extraordinário. Esse livro é um livro que você lê e fica aqui na sua cabeça para o resto da vida. Sabe, gente? A autora conseguiu escrever esse livro com uma sensibilidade de uma maneira tão magistral, de uma maneira tão poderosa, que cada linha que você lê, gente, é emoção purinha. Como que começa essa história? A mocinha, ela não é aquelas mocinhas assim perfeitinhas não, sabe, gente? Ela tem assim, ela é uma pessoa sofrida, ela é uma pessoa que quebrou a cara, ela fez coisas que, para muita gente, não é considerado normal, mas o coração dela é que é coração puro, sabe, gente? O que é que ela acontece? Ela passa por uma situação, ela vive uma situação que ela cansa, é uma situação de humilhação, então ela dá um basta naquilo. Aí ela volta, vem morar com a mãe de novo, novamente, né? E pega bico, Matheus. Nesses bicos, e a moça, abre parênteses, ela é uma pessoa estudada, ela fala quatro línguas, tem. Nossa, Deus! Ela quer ser diplomata, ela é super, hiper, estudadinha. A briseita. Aí, o que que acontece, gente? Num desses bicos, ela consegue arrumar serviço, né? Um serviço diarista. Um dia de serviço para dar faxina na casa do Aquiles. Certo? Certo. Ela chega lá, até a estrema, fala, gente, o que que eu vou limpar aqui? Não tem uma poeira, não tem nada fora do lugar, as coisas assim, tudo certinho, arrumadinha. Uma casa assim, que as de céu, ela olha e fala, meu Deus, mas o que que é isso? Aí ela vai, faz o que tem que fazer, né? Aí a ordem é o seguinte, do Aquiles, essa coisinha mais linda do mundo. Pode limpar tudo, menos proibido entrar na biblioteca dele. Ele tem uma biblioteca, gente, gigantesca. Ela olha pelo friso, assim, da porta entreaberta e vê uma biblioteca, assim, extraordinariamente grande. Aí ela não resiste, porque ela adora ler também, igual a gente, né, gente? Eu, se eu for no lugar de ir numa biblioteca e não entrar, eu morro. Eu entro, assim, nem que seja por baixo da porta. Adoro. Aí, gente, o que que aconteceu? Ela entrou, lógico, obviamente, né? Aí tá lá. Os livros todos organizadíssimos, sabe dele? O corpo, letra, você vê que já não é uma coisa, assim, normal, os olhos das pessoas que são ditas como, né, gente? Aí ela vai olhando, olhando, de repente, ela chega em um, sabe? Aquele livro é... Ilíada. Ilíada, justamente. Aí ela fala assim, nossa, porque é a história dela, né, Lula? Ela tem um nome, e coincidentemente o rapaz, o dono também, tem o nome de um personagem, Aquiles. Ah, óbvio, você vê. Aí o que que ela faz, Matheus? A diarista? Ela pega o livro. Pega o livro. Nossa. Prestado. Ela fica assim, pega ou não pega, mas ela não resiste. Aí ela pega o livro. Nossa. Leva. Consciência pesada, fala, meu Deus, não devia ter feito isso. Aí no ônibus ela fala, vou voltar e vou devolver, aí não, não aguenta. Sim, não, vou ler, vou ler, eu não vou estragar, vou só ler. Depois, semana que vem, eu dou um jeito de voltar lá e devolvo o livro. Tá, tudo bem, foi embora. Aí o Aquiles chega. Nossa. E o Aquiles, gente, ele tem síndrome de Asperger. O que que é isso? Eu vou ler pra vocês. Então, meninas e meninas, eu vou ler pra vocês, só pra vocês entenderem melhor a história, o que que é a síndrome de Asperger. Trata-se de um transtorno oriundo de uma desordem genética que apresenta características muito parecidas com o autismo. Afeta geralmente crianças do sexo masculino. Seus sintomas podem surgir logo nos anos iniciais de vida da criança. Os portadores da síndrome apresentam dificuldade de socialização. Hoje, sabe-se que o Asperger é uma forma mais branda de autismo, que se caracteriza por uma série de sintomas capazes de causar sofrimento no paciente, principalmente devido ao comprometimento da interação social. Então, meninas e meninos, é justamente o que acontece aqui com o Aquiles. Ele tem tanta dificuldade em socializar. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei no início. Ele entende a coisa, Matheus, no sentido literal da palavra, sabe? Sim. É aquele exemplo que eu dei. Às vezes chega uma... Por exemplo, ele é lindo, maravilhoso, né? É normalzinho, é normal. Ele só não entende quando as pessoas falam uma coisa que... Por exemplo, vou dar um exemplo quando eu estou conseguindo falar aqui. Por exemplo, aquela mulher é uma gata. Ele não entende isso. Ele não entende que a pessoa está elogiando a mulher, entendeu, Matheus? Entendi. Ele entende tudo literal. Literal. Gato, para ele, é gato. Por exemplo, tem uma parte aqui no livro que a mulher... Ah, e eles não gostam de toque, tem eles, não gostam de toque. Sabe? Eles não gostam. E tem uma parte aqui no livro que uma mulher fala para ele que quer dar um presente especial para ele. Cheia de segundas intenções. Fala que vai dar para ele, dar um presente especial. O que é que ele entendeu disso? Ele ama livro, Matheus. Então, ele ficou semanas esperando o livro. Aí, um dia, chegou e falou com uma colega dele. Ela falou para mim que quer me dar um presente especial. Eu estou esperando o livro e ela não trouxe o meu livro até hoje. Aí, o colega dele falou, não, Matheus. O presente especial que ela quer te dar é deitar, é dormir com você. Vai ter uma noite. É. Né? Prazerosa com você, uma noite. Entendeu, Matheus? Ele dormiu comigo uma noite? Não quer dormir com ela, né? Oi. Dormir. Para que ela vai dormir comigo? Eu não gosto de ninguém dormir comigo. Gosto de dormir sozinha. Porque eu gosto de dormir com as pernas abertas, espalhar na cama. Você entendeu como é que ele entende? Vocês entenderam, gente? Então, ele entende a coisa no sentido literal. E isso, gente, fazer uma pessoa tão inocente, dá vontade de pegar ele e abraçar, beijar. Gente, ou... Sabe por quê? Gente, eu fico sem palavras pra descrever isso. Tá, aí, voltando à vaca fria, a Brice, é mais fácil falar do que Briseida, né, Matheus? A Brice pegou o livro e foi embora, leu. Aí, o Aquiles chegou, gente. Foi lá na biblioteca, o ritual dele é esse, olha. Todo dia que ele chega do trabalho, ele vai na biblioteca e conta todos os livros dele. Um por um. Nossa. E o Ilíada é o mil. Nossa. Aí, tá 999? É mil. Eu acho que é isso mesmo, gente. É um número lá específico. Quando esse homem não viu esse livro, Matheus... Nossa, ele surtou. Ele surtou, gente. E quando ele surta, sabe o que ele faz? Ele fica batendo a mão assim na cabeça, sabe? Quando ele tá nervoso, quando ele ouve barulho. Ele fica assim, gente, ó. Ele falou que os sons... Ele não gosta de barulho, porque ele falou que os sons triplicam de... De intensidade. De intensidade na cabeça dele, sabe? Então, ele não gosta de multidão. Ele gosta de ser uma pessoa mais sozinha. Ele vive sozinho. Aí, desceu desesperado. Cadê meu livro? Cadê meu livro? Aí, tem um senhor que trabalha com ele. Vocês vão rir dele demais. Ele fala, tudo errado, gente. Ele é uma gracinha. Falou, perguntou pro cara quem esteve lá e falou que era a diarista, né? Aí, o cara falou assim, a diarista que roubava livros? O Aquiles, a diarista que roubava livros? Tá parecendo um livro que eu já li. Aí, o cara riu e riu. Gente, é uma delícia esse livro. Aí, o cara falou assim, ele falou, ela roubou meu livro? Aí, o empregado falou, não, ela não tem cara disso. Ela é linda, ela é uma pessoa linda, uma pessoa doce. Eu comecei com ela. Ela pode ter pegado emprestado. Ele falou, mas meu livro sem minha autorização? Só que o seguinte, gente. Ele não ficou muito bravo e nem muito angustiado. Por quê? Porque o perfume que ele sentiu, porque ele não pode com cheiro, tá, Matheus? O perfume que ele sentiu, pela primeira vez, não fez mal pra ele. Ele gostou do perfume. Olha, pra você ver. Ele falou, ela enxerou. Ela tem um cheirinho bom. O homem ficou assim, né? Ele não gosta de cheiro. E aí, gente, começa a desenrolar a história. Ela volta pra devolver o livro. Ele começa a conversar com ela. Sabe? Eles começam a conversar, eles começam a entrosar. Gente, é maravilhoso, é lindo. Sabe? Ai, ela apaixona com ele, gente. Só que, assim, ela tá conversando com ele, de repente, é desfoca. Eles têm isso também. São amados. Ele tá conversando com ele. E não é de olhar, não. Ele começa olhando pra baixo, olhando pros lados. Raramente ela olha lá nos olhos. Aí ela foi pesquisar o que que era. Ela descobriu que tem essa síndrome. Aí ela falou com ele. Ele ficou assustado, porque nunca contou pra ninguém, gente. Nossa. Aí ele assustou. Aí ela assustou e falou, nossa. Ela ficou assim... Ela, pra entender meu mundo, ela pesquisou. Ele começou a ver ela com novos olhos, sabe? Ele beijou ela, sabe? Ela deixou ele beijar. Ele beijou. Ele ficou assustado. Porque ele é puro, gente. Ele é uma pessoa pura. Ele é um homem puro. Ele não deixa ninguém encostar nele. Gente, a história é linda, 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 linda. Gente, por favor, gente. Para os livros que vocês estão lendo. Vai ler esse, gente. Vai ler esse, gente. Gente, por favor. Esse livro é bonito demais. Essa história é linda demais. O Aquiles é maravilhoso. A mocinha, assim... Sabe aquela mocinha que foi talhada para ele, Matheus? Sim. Aquele encaixe perfeito. Porque ela entende ele, Matheus. Ela entende o lado dele. Ela parece que ela entra no mundo dele, sabe? Sim. Ela fala uma coisa para ele, ela não entende. Aí ela explica para ele, não, Aquiles. Não é assim. Quer dizer isso, 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 isso. Ela explica a paciência, o cuidado, o amor que ela tem com ele. Ah, gente, é muito bonito. Nossa, vamos até chorar aqui. Gente, que livro lindo. Sim. É maravilhoso o entrosamento dele. Aos poucos ele vai se abrindo, vai permitindo que ela entre no mundo dele, sabe? E ela entra no mundo dele, ela vive o que ele vive, P. Ela começa a pensar igual ele, sabe? Eu não gosto de roupa que aperta, que aperta ele demais. Ele só usa calça de moletom e aqueles chinel crocs. Com o tempo ela começa a usar isso também, ela fala, gente, a melhor coisa do mundo. Outra coisa, ele não anda de carro, ele sabe dirigir, ele não anda de carro, ele anda de bicicleta para não poluir o mundo, para contribuir para o sistema, né, Matheus? Sim. Menos poluído. Ele é arquiteto, ele é engenheiro, o cara é um crânio, ele é desenhista. Gente, o homem é inteligente de uma maneira extraordinária. É um homem sensitivo. E é lindo, gente, é lindo. O olho azul dele, aquele olhar azul dele, ele olha para a moça, aquele olhão azul dele. Quando ele olha para ele, que é raro ele olhar, né? Parece que ela desmaia. Ela fala que é um presente que eu dou para ela, a hora que ele olha para ela. Oh, meu Deus. Eu nunca vi, gente, um casal entrosar tão lindamente, tão fofamente a palavra do que esse. Gente, é uma leitura que eu recomendo, é uma leitura que merece... É um clássico da literatura, para ser bem sincera para vocês, tá, gente? Eu passei a ver com outros olhos o mundo dos autistas, né, gente? Dos áspergos. Eles são pessoas extraordinárias, são pessoas queridas, são pessoas sinceras. Gente, gente, pelo amor de Cristo, lê esse livro. Eu vou parar porque já dá para vocês entenderem. E o final do livro é o mais lindo que eu já vi de todos os finais da minha vida, sabe? Eu não vou contar, não doido por contar, mas eu não vou contar. É uma conversa que ele tem com a filha dele. Vocês vão entender quando vocês estiverem lendo. Gente, quais que eu surtei quando eu... Eu tive o prazer de ler esse livro, eu tive o prazer de ler esse final, eu tive o prazer... Esse livro eu quero físico. Eu quero físico em guardar, sabe? Maravilhoso, gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Um dos melhores que eu já li na minha vida. Meu Deus. Então é isso, meninos e meninas. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não falei com justiça desse livro. Porque quando vocês lêem, vocês vão entender que a gente não consegue descrever esse livro com justiça. Isso é amar. Mas ele é espetacular, gente. Ele é maravilhoso, tá? Então é isso, meninos e meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E eu sei com absoluta certeza que vocês vão amar o livro, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquei até com a garganta seca. E tão emocionada que eu fiquei com esse livro, eu não entendi. Eu falei, não se esqueçam de se inscrever no canal. Segui a gente nas redes sociais. Inscreve nesse outro canal que o Matheus vai deixar aqui. Gente, vai ter uma palavra amiga. Tem uma palavra que vai de encontro à nossa alma. Que o Espírito também precisa ser alimentado, viu, gente? Né, Matheus? Sim. Não se esqueçam, gente, de seguir a gente no Instagram. Sempre tem promoção lá, né, Matheus? Sim. E é isso aí, meninas e meninos. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Pega que é pra vocês. Beijinhos e Matheus. Bye, bye. Bye, bye. Mostra aí no mais, primeiro. O livro? É. É resenha? Resenha. Ah, desculpa. Não, não tem resenha. O caderno não apareceu, não? Não. Pô, assim que eu vejo. Eu tenho anotado tudo o que eu vou falar aqui. Vou dar uma pausinha aqui e vou ver, tá, gente? Certo. Deixei separadinho. Cadê, Matheus? Tá no outro celular? No outro? É. Água! Que? Eu acho que tava. Android. Android e ele? Ah, nossa. Aqui. O que? Foi que você criei todo? Um outro de tonto. Espera aí. E tontinho. Por quê? Eu acho que você mandou uma coisa. Isso é terrível. Vou procurar o telefone aqui. Manda aqui o telefone. Nossa, é doido. E o outro aqui. Ah, meu Deus. Ai, ai. Deixa eu achar aqui, filhinho. Tá. Tá ficando boa, tá? Não, ótimo. Excelente. As vezes aí, essa coisa é boa. As vezes aí, gostou de assistir. Mas, caçamba, tá aí, Matheus. Tá aqui? Espera aí. Deixa eu ver se não tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só vou achar aqui, tá? Tá. Deixa eu ver agora, irmã. Nossa, é Jesus. Ah, tá aqui.